São Pedro Chanel, presbítero e Marte. Nasceu na cidade de Coet, na França, no ano de 1803. Foi ordenado sacerdote e exerceu por poucos anos o encargo pastoral. Ingressando na sociedade de Maria, partiu para evangelizar a Oceânia. Encontrou muitos empecilhos, porém converteu alguns à fé. Por isto, por ódio à fé, foi morto por sicários na ilha Futuna, no ano de 1841. Sangue de mártires, semente de cristãos. Elogio de São Pedro, presbítero e Marte. Pedro, tão logo entrou para a vida religiosa na sociedade de Maria, foi, a seu pedido, enviado para as missões na Oceânia. Aportou na ilha de Futuna, no Oceano Pacífico, onde ainda não fora anunciado o nome de Cristo. O religioso leigo, que sempre o acompanhou, conta com estas palavras sua vida missionária. Em seus trabalhos, queimado pelo ardor do sol, muitas vezes passando fome, voltava à casa empapado de suor, morto de cansaço, mas sempre de ânimo forte, disposto e alegre, como se voltasse de um lugar de delícias. E isto, não de vez em quando, mas quase diariamente. Costumava nada recusar aos futunianos, nem mesmo àqueles que lhe moviam perseguições, sempre desculpando-os e nunca repelindo, por rudes e importunos que fossem. Cheios de uma doçura sem igual, para com todos e em todas as circunstâncias, sem exceção. Não é de se admirar, ser chamado pelos indígenas de homem de ótimo coração. Aos poucos anunciou Cristo e o Evangelho, porém recolhia minguados frutos. Com coragem invencível, continuava, no entanto, sua obra missionária, religiosa e humana também. Apoiava-se no exemplo e nas palavras de Cristo. Um é o que semeia, outro o que colhe. E também no amparo da Mãe de Deus, por quem tinha grande veneração, pedindo-o constantemente. Sua pregação da religião cristã destruiu o culto dos maus espíritos, alimentado pelos chefes de futuna para dominar o seu povo. Por esse motivo, deram-lhe morte crudelíssima, com a esperança de que, morto Pedro, as sementes da religião cristã, por ele espalhadas, fossem destruídas. Mas, na véspera do martírio, ele dissera, Não importa a minha morte. A religião de Cristo está tão ligada a esta ilha, que não será arrancada com minha morte. O sangue do Marte frutificou por primeiro nos próprios habitantes de Futuna, que poucos anos depois receberam todos a fé de Cristo. E ainda as outras ilhas da Oceânia, onde existem florescentes igrejas cristãs, que consideram e invocam Pedro como seu protomártir.